Para você que se liga no Sport TV, estamos de volta aqui à Arena do Grêmio, é quarta-feira de Libertadores da América na tela do canal Campeão, jogo válido do Grupo 1. O Grêmio, atual campeão da Libertadores, recebe o Monagas, estreante na competição sul-americana, Monagas da cidade venezuelana, da cidade de Maturim. Expectativa grande do torcedor do Grêmio, que vai em busca da sua primeira vitória nesse ano de 2018, jogando pela Libertadores, competição que o Clube Gaúcho defende o título. Eu e o Edinho estivemos lá em Montevidéu, para a estreia do Grêmio, o Sport TV mostrou aquele jogo, e o Grêmio ganhava até o final e sofreu o gol de empate, o Edinho já lembrava isso. Carlos Orbe, ele autoriza, tem bola rolando, Grêmio e Monagas, Libertadores 2018 nesta super quarta-feira. Escora ali para o Maicon, de novo de frente para o gol, ele arruma para Luan, puxa para o pé direito, a inversão acontece, vem Ramiro para dominar, botou no peito, o passe é muito longo, muito forte. Tem a chance do cruzamento, ele abre lá na ponta, pode até pintar o levantamento para dentro da área, vem o desvio de cabeça do Cades, Marcelo Grói acompanhou e a bola não chegou. Olha o Everton com o Cortes disparando, bola exatamente do Everton para o Cortes, passou de viagem pelo marcador, entrou na área, fechavam dois. Deu aquela olhada ali para o empurra, empurra na área, vem cruzamento, primeira trave, o desvio, chegou para o toque de cabeça do Jeromel. Subiu o Jael e não alcançou, insiste o Arthur Kahneman, bate de primeira, no ar, dos venezuelanos. Cortes levantou na área, vem Jael para o desvio, acompanhou o Barorra, escapou do Ramiro, bateu para o gol, Jeromel. A interceptação antes, característica do Everton disparando já para entrar na área, puxou ali para o pé esquerdo, travou, foi para o drible. Everton, o veterano lateral de 39 anos. Luan, escapa do primeiro, aqui no fundo, Ramiro, para chegar cruzando a meia altura, reparte a zaga. Luiz Gonçalves, deu de três dedos o cruzamento, toque de cabeça, Marcelo Grói. Forma rápida, agora sim, o árbitro apitou, vem aí, Ramiro, bateu e bateu forte, bateu rasteiro, teve desvio no meio do caminho, muito forte fisicamente, o Jael escapou do primeiro, a abertura para Luan, se manda para a área, cruzamento no Jael, ele caiu, vai sobrar para o chute do Ramiro, pegou mal. Ela chega no Arthur, Maicon, colocou a frente, vem para a pompa de pé direito, ela passa, e passa longe do... Aqui de primeira para deixar o Cortes à vontade, Jael pediu, é para ele o passe no quarta luz, Ramiro, no meio do gol, pegou o Barorra. Ramiro, que insiste aqui com o Luan, linha de fundo, tem cruzamento, seria na cabeça do Everton. Frente com o Luan, ficou de frente, perna esquerda, bateu colocado, bateu fraco, Barorra para fazer a defesa. Nesse ano de 2018, a risca de longe, Everton, bola desviada, e agora sim, um escanteio confirmado. Venezuelano, mas tem dado um certo trabalho. Luan, puxou ali para a canhota, levantou, Jeromel, dividiu, sobrou, para Canemar, ele jogou para fora. Zagueiro com zagueiro, e na área do Monaco. E continua aproveitando os contra-ataques, Jael. Obrigado, Ana Helena Gebel, o árbitro autorizou, o Grêmio mexe na bola, tem saída para o segundo tempo. Chance, ele arrumou, vem, Maicon, bateu, colocado, desviu, pegou o Barorra. A bola tinha endereço. Entregando aqui para o Cortes, ele mata no peito, cruzamento é fechado. Fechado! Gol! Jael! De monstro. Cruzamento do Ramiro para o Everton, escorou, Luan girou para bater para o gol, na trave, voltou no Everton, se complicou. No momento do domínio tem mano, bota a velocidade, na frente Luan, mano a mano com o zagueiro, vem por baixo no carrinho. Jael riscou de longe. Cruzado para o Alisson, esticada no fundo para o Ramiro, ele desce em velocidade, o cruzamento vem para a cabeçada do Luan, ele pega mal na bola e a bola sai à esquerda. Everton, apertado pela marcação, que bonito o Everton! Caneta então para deixar o Luan ali na ponta da área. Aí o Luan se virando de um... E o Everton, tabelinha que funciona, Cortes no passe rasteiro. Tirou ali a zaga. Diminuir a velocidade, recomeça com o Maicon. Vai até mandar para o gol o Maicon, para a Bulba, espalmou o goreiro, o Everton na sobra! Gol! Esse estádio, Jael, uma empurrada para o Everton, ele acelera, entra na área, linha de fundo, passe para o terceiro gol. Tirou parcialmente a defesa, volta o Arthur com Jael! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto